Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação e comentem para fortalecer o canal. E você que precisa de spray, compre sua lata sem sair de casa a partir de 6 reais e 99 centavos. Todas as cores, marcas e modelos estão disponíveis, link na descrição, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal